Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Larissa Santana e hoje, na Dica do Atlas, vamos falar sobre os pró-linfócitos. Você sabe como liberar essas células no hemograma? Os pró-linfócitos são as células intermediárias no processo de maturação entre o linfoblasto e o linfócito. Os pró-linfócitos são maiores do que os linfócitos, têm uma cromatina mais frouxa e tem como característica marcante a presença de um nucleolo bem nítido. Às vezes, você pode observar mais de um nucleolo, porque na hematologia não podemos dizer nem sempre e nem nunca. Quando você estiver fazendo a avaliação da distensão sanguínea e observar essas células, você deve contá-las, porque ela vai fazer parte daquela contagem total de 100 células. Os pró-linfócitos não devem ser contados juntos com os linfócitos, eles devem ser contados separados. Você pode contar como em outras células ou você pode contar como linfócitos reativos ou atípicos, se o seu laudo não tiver um campo específico para outras células. E nesses casos que você vai reportar como outras células ou contar como linfócitos atípicos, você deve reportar uma nota de laudo dizendo, por exemplo, se você encontrou 10 pró-linfócitos, foram encontrados 10 pró-linfócitos acima contados como outras células ou foram encontrados 10 células com características pró-linfocíticas acima contadas como outras células ou como linfócitos reativos. É importante você contar essas células separadas e reportar em laudo, já que no laudo convencional não tem um campo específico para esse tipo celular. É extremamente importante você reportar a presença dessas células, reportar a quantidade.